Música É a Blitz Global Fest aqui Falar logo com o primeiro do nosso amigo Léo Léo que chegou em primeiro colocado Léo, tá cansado Léo? Tô cansado acho que ó Tô cansado E eu quero parabenizar você A galera que tá fazendo eu vim Olha aí Léo, para a matéria, para a matéria Vira pra lá Elísia É ver ali no borrão É ver morreu Vinha morreu Vinha meu filho Vinha morreu Vinha morreu É o morreu terceiro colocado Parabéns meu irmão Vem Léo pra cá Sai da frente da câmera aí meu irmão E Léo, gostou da prova Léo? Gostei, gostei da organização Ganhei graças a Davi aí Que me mostrou o caminho Que eu não sabia Me perdi por duas vezes Davi Léo, é por aqui coligado Se não fosse Mas a gente veio pra brincar Entendeu? Se eu ganhar alguma coisa aqui Faço questão de deixar Na Associação de Ciclismo de São Antônio Jesus Pra promover cada vez mais isso Aí, ó, que beleza Parabéns, samba de palma aí Ele que ganhou o dinheiro em primeiro lugar Vai deixar o dinheiro pra gente E a gente nem pegou muito Dos patrocinadores Uma coisa que a gente falhou também Não pegou nem a metade do dinheiro Mas tá tudo guardado Sua empresa de credibilidade Falar com um do nosso patrocinador Meu amigo Davi Davi, gostou do percurso? Eu gostei Estou aqui muito cansado Mas se eu não fosse No Turino Acho que eu não ia pra lugar nenhum Mas graças a Deus Cheguei em segundo lugar Com meu amigo ali Foi uma parceria muito legal mesmo Mas agradeço muito a você Valeu Davi Meu amigo Davi, patrocinador Fecha a matéria Que daqui a pouquinho eu volto Com essa galera maravilhosa Vem Canelinha Vem Canelinha Bota de um pneu, menino Bota de um pneu Bota de um pneu na chegada Que você é retando Canelinha Vem 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 Canelinha Quem outro quer vir aí Segura o caminhão aí, gente Segura o caminhão É vem É vem de Ocimota Com o companheiro do lado aí, meu irmão Bora, Jacimota Bora, Jacimota É sete aí, meu É Jacimota É Jacimota É Jacimota Expectativa aí, muita chuva No dia anterior Mas você foi no circuito Chegou em primeiro lugar Ah, sensacional Tô Botando É pra falar alguma coisa mesmo, rapaz Tô mortona aqui Mas gostou da prova? Gostei Sensacional Vamos esperar a sua amiga agora, né? Que beleza Jacimota Segunda maratona de motobike Com apoio Barriga Notícia É o saco de notícia Mais correto Segunda maratona de motobike Vou entregar aqui nosso amigo Morrão Terceiro colocado A nossa salva de palmas aí, minha gente Segundo colocado Nosso amigo Davi Ele que foi patrocinador também Nessa segunda maratona Parabéns, Davi Nosso amigo Léo Nosso amigo Léo Primeiro colocado Altonbike Ele que treinou ontem aqui, né? Fez o percurso todo Não foi, Flávio? Fez uma boa parte do percurso Pra ter um reconhecimento, né? Isso aqui não é muito a minha especialidade Não é muito não Não é minha especialidade Eu sou ciclista de estrada É speed, né? Aquela pneu fino Só Estrada longa E sem nenhum buraco É muito buraco Então tem que fazer um reconhecimento antes Pra ver se tem um melhor Gostou da cidade, Flávio? Bom, não deu pra poder Dar uma volta aí Mas vou ficar aqui Creio que vou ficar aqui uns dois dias Treinando Né? Pra as próximas competições Vai dar tempo de dar um Fazer um tour Você que ontem foi Foi dar uma voltinha pra conhecer o percurso Fez todo o percurso ontem? Não, não Fiz uma boa parte Acho que uns 40% A parte mais perigosa Creio eu Deixe sua crítica Deixe seus elogios O que é que a gente precisa aqui Organizações do Antônio Jesus? Cara, é Crítica Não resolve crítica Eu acho assim Vocês estão de parabéns Porque Nos dias de hoje Realizar um evento Tá difícil E Sim Tem que melhorar algumas coisinhas Mas isso é É o dia a dia Cada competição Você aprende novas coisas E Mas estão de parabéns Com certeza Porque Realizar eventos Não é fácil Nunca promovi um Mas Estou sempre Em vários eventos E vejo a mão de obra que dá Vejo a dificuldade que é patrocínio E tudo mais Nada a reclamar não Estão de parabéns Final de janeiro Tem um desafio de speed Bom despacho São Antônio Jesus Em 90 km Tem alguma competição Ou vai vir valorizar de novo a gente? Final de janeiro? Final de janeiro Não dá porque Dia 2 Já viajo pra São Paulo Pra estar me especializando Que dia 8 Tem o Tour do Brasil Né A prova que Com fé em Deus Eu vou como favorito É uma volta Né São 8 etapas E Dia 2 Estou de volta Pra São Paulo Treinar com a equipe E Me especializar Nas montanhas lá Que vai ser Duríssimo Uma salva de palmas aí Pra nosso amigo Flávio Ele que veio direto Competir com a gente Ele levou Quantos minutos Ele levou Qual foi o seu tempo Flávio? Uma hora e 49 Uma hora e 49 Mais palmas Mais palmas Que o mundo merece Uma hora e 49 Vou me especializar Pra ver se eu faço Uma hora e meia Fecha aqui Vem a Caio Vem a Caio Vem o meu irmão Segundo colocado Vem a Caio Bora Caio Não deixa o rapaz Passar aqui dentro Não Caio Deixa não Caio Bora meu Vem a Caio Vamos bater palma aí Minha gente Pra Caio Minha gente Isso aí garoto Ele se perdeu também Ele se perdeu Meu segundo Sai da frente Sai da frente Como é o nome dele Vê se alguém conhece aí Vem a Moraneu 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 Levanta a mão pra torcida Meu irmão Levanta a mão Ney Isso aí galera Parabéns Meu irmão É o terceiro colocado Vem a meu irmão Vem a meu irmão Vem a minha salva de palma aí Gente Acena pro público Meu irmão Isso aí garoto Vem a minha amigo Ney Ele que é de São Miguel Bota uma salva de palma aí Minha gente Acena pra torcida Aí Isso aí Parabéns Nós não vimos a entrada pra direita Passamos reto Entramos em vazio Mas na hora do pódio Você vai ter uma homenagem maior Porque você fez Não só 22 Mas fez uns 30 ou 35 Acho que foi 26 26? Foi Tá cansado cara? Não E seu pai tá cansado? Também não Não tá cansado seu pai? Não Então fale a verdade Não é porque sua mãe tá aí Não tem nada não Pode falar a verdade Seu pai tá cansado? Não E você gostou do percurso aí? Gostei Vai correr 2014? Provavelmente sim É uma salva de palma aí né Se você tivesse carro Você ia ganhar uma troca de óleo Por conta do meu amigo Leo Checap Vai deixar pra próxima Aqui o ano que vem Se Deus quiser vai ter um carro Vai representar São Tom Jesus Na São Silvestre Com certeza um bom dia pra todos É um prazer estar aqui com vocês Participando desse campeonato De motembike Um prazer muito imenso Saber que tem aqui Essa galera De São Tom Jesus E o pessoal de fora E parabéns pelo campeão Brasileiro aí Que graças a tudo meu Eu fui campeão baiano Esse ano agora Três anos já Vice-campeão baiano E pra mim é um prazer Muito grande Estar ele aqui nessa cidade Espero que ele goste Muito dessa cidade aqui Maravilhosa São Tom Jesus E também dizer pra vocês Que dia 27 Estou viajando pra São Paulo Participar da São Silvestre No qual eu lago na Elite Elite C Os campeões do mundo Eu sou um deles Graças a Deus Não me agabando Mas não me exaltando Mas realmente nosso Deus Nosso pai Nós estamos lá Apresentando essa cidade São Jesus Que é muito importante Pra mim e pra todos vocês Fale seu patrocínio Fale seus patrocinadores aí Veja o que está faltando aí E dá um alô pra gente Tem muito empresário aqui Principalmente o dono do Mega China É um prazer aí Pro pessoal do Mega China aí Que não está me ajudando em nada Mas espero passar lá Não, não estava ali ajudando Mas se o Mega China não ajudar Eu como gerente do Mega China Eu ajudo Espero passar lá Agora Ele me dá uma força Que eu preciso muito De uma ajuda Já comprou a passagem aérea? Já está tudo ok A passagem A inscrição Tudo ok Graças a Deus Agora é só Fingir a Deus força E ter uma boa viagem Uma boa corrida lá Que é muito importante Se você Se o Mega China Segunda-feira amanhã Não lhe dá 100 reais Pode passar na Globo Fest Eu vou dar Mas eu sei que eu não tenho Mas o Mega China vai dar Com certeza Então seja bem-vindo a esses 100 reais Aí Lá Bagá 100 reais aí Lá Bagá Como é o teu nome parceiro? De vôlei para o Sul do Santos Você mora em que cidade parceiro? Atualmente estou morando na cidade de Ibicuara Mas meus parentes são daqui de Muritiba Gostou da prova? Gostei Muito bem Alguns trechos Deixa eu ver uma noite toda Como você mesmo está comprovando Deu para se perder Ou fez tudo certinho? Deu para se perder Deu para se perder Deu para se perder Eu e Flávio A gente ficou rodando Para poder tentar acertar Onde era a entrada Até que A gente chegou a uma conclusão Que era para a direita E com isso Não permitirá a gente se perder Está de parabéns Sonatônio Precisa melhorar em algumas coisas Que vai Tem que melhorar É Tem que melhorar né Principalmente na área do esporte Quero aproveitar a oportunidade Agradecer toda a organização Aqui deste evento A vocês que estão aqui Em especial também O nosso amigo Bruno Montanha Nosso amigo Candela E toda a organização Está de parabéns Uma salva de palma aí Vamos bater palma aí Para ser atleta aí Vê de fora Valeu meu irmão Parabéns Sucesso Valeu Quero também agradecer A presença do nosso amigo Flávio Campeão baiano Vice campeão de contra-relógio É uma satisfação Pedalar ao lado desse camarada Roda muito E todos nós estamos muito alegres Pela presença do Flávio Que Deus abençoe ele Valeu meu irmão Vem a canelinha Dá uma palavrinha canelinha Canelinha não fala não É igual a morrão É É É piloto dia 20 Vem a Gil Vem a Gil Vem a Gil Que a Globofest Está filmando junto com o blog do Barringa Bora Gil Levanta a mão para a torcida E bate palma aí Minha gente Meu amigo Gil A cidade dele é da onde? Vem a Sareguê Vem a Sareguê O homem que é tudo humildo O homem que é tudo humildo O homem daquele chão que fala Sobe o fato do mundo Sobe o fato da mão É Sareguê Para a mão Muito obstáculo A corrida foi puxada Pesada Mas graças a Deus A gente treinou Por essa corrida E graças a Deus A gente conseguiu a vitória Está feliz Está alegre Na sua categoria Você chegou em primeiro lugar Sareguê Ah é Um percurso muito pesado Consegui me destacar um pouco Lá na frente Sobre um pouco Mas depois consegui me recuperar Se destacar lá na frente Um pouquinho E conseguir Liderar a prova Na sua opinião Sareguê O esporte de bike São Antônio Jesus Speed motobike Está precisando mais de apoio? Ah claro que sim O comércio precisa ajudar mais São Antônio tem muitos atletas bons Mas precisa de mais ajuda Mais apoio Para a gente tocar Esse esporte aí Que é muito É discriminado né Ninguém não olha para nós Mas é isso aí Vamos Até o fim Uma salva de palma Para Sareguê meu irmão Agora a gente está Com o Mega China Sareguê Pensou em viajar Para competir Liga para o Mega China Só com o óleo Da bicicleta É o melhor check-up Meu amigo Canela Canela que estava com a gente Até meia noite Acordou 5 horas da manhã Com a Globo Fest Para levar água nos pontos Ele que vai receber Os dois troféus Vai receber os dois troféus Meu amigo Canela Uma salva de palma Aí minha gente Meu amigo Canela Ele que estava com a gente Até meia noite Depois acordou 5 da manhã Para levar o povo lá na porta Vem o que vem Vai encostar esse carro aí Meu irmãozinho Encosta aí É vim dois Encosta um É vim dois de vez Encosta um Aí meu irmão Encosta um É vim dois É vim dois É vim dois aí Uma salva de palma Aí minha gente É viminho E a etapa do baiano Você viu Você viu que a gente Correu atrás No segundo ano Da segunda maratona Da PP Bike Da Globo Fest A gente lhe pede desculpa Mas infelizmente Algumas pessoas Ficam sacaneando com o esporte E algumas pessoas E a chuva também Que é obra da natureza Desmarcou quase tudo O que vale é a intenção De fazer Realizar essas provas Muito boas De mountain bike E aqui a gente sentiu Um pouquinho A marcação Porque foi muita curva E realmente Tirou as faixas Mas no geral Foi beleza Muito boa A competição Estou de parabéns E graças a Deus Acho que não aconteceu Nada de acidente Nenhum Com ninguém Mas no geral Foi muito bom Muito bom Migueira Parabéns a todos vocês Uma salva de palma Aí meu amigo Gugu Ele que faz prova Em Castrova Ele mesmo falou Que a chuva Infelizmente Não deu pra segurar Toda a marcação Mas o mais importante Que não teve acidente Nenhum até agora Vamos aguardar Os comentários É parceiro nosso Esse aí é parceiro Ele que se inscreveu No turismo Defendo 50 Para Augusto Para Augusto Para Augusto Para Augusto Para Augusto Para Augusto Isso éSay Tá explitado É louco É louco Dez splitada Meu irmão Dez splitada Vou sair bem Na filmagem Meu irmão Dez splitada E uma salva de palma Minha gente Vou bater palma Para o galera Soltar a perna Logo Dez uma salva de palma Muito bem Vamos incentivar Desporta Amador Saia bem Na filmagem Mha irmão Saibendo a filmar, isso aí garoto Ele acaba de palma O Augusto, ele que é de Salvador Louco por bike E aí Augusto, a organização em nome da PP Bike Em nome da Globo Fest Me pede desculpa por alguns atalhos aí Que o pessoal se perdeu, reclamou Mas eu acho que a chuva também não colaborou um pouquinho Choveu a noite toda, mas hoje ela deu uma segurada Gostou do percurso Augusto? Gostei do percurso, bastante puxado Muita ladeira, como foi ano passado Não foi nesse mesmo percurso aqui, mas foi bem parecido Muita ladeira Realmente a chuva apagou algumas marcações que estavam no chão E atrapalhou um pouco Mas nada que não desse para contornar e fazer o percurso voltar para o circuito Não teve muitas atrapalhações nesse sentido não Gostei do circuito, muito puxado, muito seleto E ano que vem estamos aí de novo É isso que eu ia lhe perguntar, se Deus der vida e saúde, ano que vem está de volta Com certeza, com mais gente do Loco Nesse ano veio 5 pessoas E ano que vem, se Deus quiser, vai ter 15, 20 pessoas do Loco Valeu Augusto, sucesso meu irmão Valeu, obrigado Se quiser também, Augusto, assistir a Speed aqui no final de janeiro É só atravessar o ferro aí O desafio da Speed De bom despacho a solitão de Jesus É o homem, é o homem, é o homem É o homem do Loco O homem que sai vendendo loja de bicicleta, meu irmão Ele que estava no turismo, fez tudo aí Passava de bola aí, gente A senhora do Feminino vai receber dois troféus Vai receber dois Ela se passou também Parabéns, minha irmã, parabéns Vem a galera aí na expectativa, filmando A galera está vindo cansada aí Tudo bem, fez os 50 Como que não é, parabéns, parabéns Olha, pode vir mais para sair bem na fita, meu irmão Isso aí, meu irmão, parabéns, meu irmão Irmão, vamos pausar Sai da frente, Caio Bora, Ricardo Ele está em treino, ele foi duas vezes O seu migal e votou, meu irmão Obrigado até Obrigado até Obrigado até Obrigado até